Amados, o futuro está em suas mãos. Tendo sido capazes de passar o ano de 2012 para o novo ciclo, agora estão criando uma estrada para a ascensão. No momento, parece que as regras do caos ainda prevalecem, todavia, mesmo agora, o número de focos problemáticos continua diminuindo. As atuais energias elevadoras estão se adiantando e deixando as energias mais baixas para trás e logo chegará o momento em que os trevosos terão pouco ou nenhuma energias para se alimentar. Tenham certeza de que já existem bastante menos deles, o que resultará na ruptura de sua capacidade de influenciar os eventos na Terra. Aqueles da luz continuam com seu bom trabalho e sentem que as mudanças estão chegando. E isso lhes dá ainda mais confiança e coragem para avançar com seus planos de limpar a Terra daqueles que não têm amor ou consideração para outras almas que desejam elevar suas vibrações, mas que no entanto, serão incapazes de parar esse ordenado progresso na condução das almas até a ascensão. Enquanto isso, as vibrações mais elevadas estão difundindo a luz, resultando na limpeza de áreas sombrias e permitindo seu retorno. Verão um retorno gradual daqueles que trabalham para a luz, mas que tiveram que parar, por causa dos constantes conflitos com os escuros. As coisas estão mudando, e com as novas energias chegando à Terra, o processo de elevação está se intensificando. Tenham certeza de que como trabalhadores da luz, quanto mais difundem a luz, mais a atraem para si mesmos. A partir de agora, a maioria de vocês já terá consciência de possuir um Eu Superior, que sabe muito sobre cada um de vocês do que vocês mesmos. As almas não despertas, têm pouco ou nenhum conhecimento sobre o trabalho do Eu Superior, e muito menos compreendem seus relacionamento com eles. No entanto são, seus Eus, superiores, lhes mantêm o máximo possível de alinhamento com seus planos de vida, conforme acordados, antes de suas encarnações. Existem outras energias inteligentes que também ajudam a mantê-los em seus caminhos acordados, como seus DNAs, e também, o inato, do qual estão apenas começando a entender. A esse respeito, as mudanças são devidas ao fato de terem ultrapassado o marcador de 2012, e agora, pisaram num caminho diferente, e num novo ciclo que positivamente, lhes conduz à ascensão. A este respeito, todas as almas receberam as mesmas oportunidades para serem bem-sucedidas, e assim, que anunciam suas intenções de fazer tudo o que for necessário para todo o caminho, ajuda sempre é dada, e nenhuma alma tem que superar sozinha seus desafios. O caminho está claramente mapeado, e vocês fariam muito bem em se concentrar totalmente em seus objetivos, ignorando as atividades às suas voltas, que muitas vezes resultaram em caos. Não são suas competências se preocuparem com o progresso feito pelos outros, uma vez que todos recebem uma imensa ajuda, semelhante à que cada um de vocês recebe, e que cabe somente a eles fazerem seus esforços necessários para serem bem-sucedidos. Percebam o que a humanidade tomou, e realizou uma série de várias tentativas para chegar a este ponto, onde essas pessoas pudessem ascender, e tendo feito isso, cada alma está sendo encorajada a se juntar com seu coração para alcançar o sucesso. As recompensas são infinitas, de modo que ainda terão que aprender, sobre as maravilhosas oportunidades que estarão a esperá-las. Poucos têm alguma ideia real do que isso significa, mas que na medida em que progridem cada vez mais, isso será de seus conhecimentos. Sabemos de almas bondosas e amorosas que construíram um firme progresso, desejando que as suas famílias e amigos também os acompanhassem. No entanto, ninguém pode saber do que precisam para levá-los, ou onde, atualmente, se encontram para chegarem até a conclusão de suas jornadas. Alguns irão falhar desta vez, todavia, estarão mais bem preparados para suas experiências, que irão continuar no próximo ciclo. Onde famílias estão preocupadas, às vezes, é provável que todos os membros ascenderão juntos, tendo sido unidos por muitas vidas anteriores. Tudo progride de uma maneira que reflete o quão longe uma alma avançou, onde nunca se esperou que viessem assumir mais do aquilo que fossem capazes de lidar. Nunca se esqueçam de que fizeram centenas, se não, milhares de bons amigos no decorrer de suas muitas vidas nas dimensões inferiores. Mas, quando, muitos se juntaram a vocês em inúmeras ocasiões, quando tiveram experiências que melhoraram suas evoluções. Mais do que provável, tais amizades avançaram para criar fortes laços familiares que lhes abraçaram por muitas encarnações. Em suma, planejaram experiências que permitiram que pudessem se elevar, e para que não precisassem repeti-las novamente. Então, quando enfrentarem desafios, aceitem-nos de bom coração, sabendo que tudo o que acontece tem um propósito, e particularmente, neste momento, estarão recebendo uma ótima oportunidade para ascensão. Sabemos que algumas almas têm ambições de evoluir, mas que, todavia, estão incertas sobre a forma de abordar o assunto. Antes de tudo, reservem aqueles períodos de silêncio em suas vidas quando podem diminuir, e ouvir seus eus superiores. Não será na forma de uma conversa, no entanto, ideias serão lançadas em suas cabeças, para lhes dar instruções sobre o que precisam fazer. Quando bem-sucedidos, serão acompanhados por seus guias, que farão de seu melhor, para influenciá-los de uma maneira, a colocá-los num caminho que irá atender suas necessidades. Naturalmente que podem conversar com seus eus superiores e guias, a qualquer momento, e que suas necessidades serão anotadas. O importante, através, desses tempos, é a sua necessidade de limpar o antigo karma, então não se preocupem com o que o trouxeram, no entanto, dêem a sua melhor resposta para garantir o sucesso para, em seguida, não precisarem passar novamente pela mesma experiência. Não será a primeira vez que assumiram tais desafios, e de forma intuitiva, provavelmente, sentirão uma familiaridade com o que estarão fazendo. Neste momento, em que a vida está agitada, muitas almas concordaram em trilhar uma via rápida para a ascensão. No entanto, tenham certeza de que nunca serão solicitados a assumirem mais do que aqueles com o que poderiam lidar. Dessa maneira, o que quer que aconteça, acertem seus passos, sabendo que devem ser capazes de lidar com suas tarefas. As futuras possibilidades, em breve, mostrarão que as formas antigas estão finalizadas, e que ninguém mais, naturalmente, poderá evitar seu estabelecimento. A humanidade dará um grande salto, e com isso, muitas revelações virão, novos métodos, invenções, que aumentarão suas qualidades de vida que estão, apenas, esperando pelo momento certo para ser revelado, e que não está muito longe. Então, não se deixem desanimar com aquilo que vem acontecendo às suas voltas, uma vez que esse é o resultado inevitável do desaparecimento das energias de baixa vibração que estão morrendo, porque não conseguem permanecer na elevação das vibrações que está tomando seu lugar. Os trabalhadores da luz, estão difundindo as boas novas para aqueles que sabem que estão despertando para a verdade. Basta, gentilmente, conduzi-los, sem dominá-los, sabendo que uma semente do conhecimento irá ajudá-los a crescer, e entenderem o que está acontecendo às suas voltas. Muitas almas, ainda estão caídas pelas baixas vibrações, mas que entretanto, têm que encontrar o caminho para saber que existem muitos ajudantes que estão tentando erguê-las. Todos irão despertar em seu próprio tempo, e essa é uma questão que não pode, e não deve ser forçada. Deixo a todos com amor e bênçãos, e que a luz ilumine seus dias e caminhos até a conclusão de suas jornadas. Esta mensagem veio através do meu superior. Em Amor e Luz. Mica 15 Mica 15 Mica 15 Obrigado.